Olá, tudo bem? A deputada Célia Chacriabá do PSOL de Minas Gerais é uma das cinco parlamentares indígenas da Câmara. A deputada tomou posse no seu primeiro mandato como deputada federal no momento em que a população Yanomami passava pelo que órgãos internacionais já consideravam um genocídio. Eu converso agora com a deputada sobre este e outros temas que ela considera como prioridades aqui na Câmara. Olá, deputada, como vai? Bem-vindo à Câmara. Olá, tudo bom? Obrigada pelo espaço. Deputada, o governo Lula está respondendo à altura a crise humanitária e de saúde do povo Yanomami, na sua opinião? Sim, foi um feito muito importante, mas isso se deve também pela presença histórica, pela primeira vez nessa história também, a ministra, parentíssima, Sônia Guajajara, à frente disso também. Semana passada ficou mais de cinco dias no território Yanomami tomando providência. Eu fui a primeira parlamentar a estar no território Yanomami, também numa missão, junto com o secretário de saúde, Vebita Peba. Isso demonstra muito o quanto que faz diferença a presença indígena nesse lugar para lidar com essa situação, que é uma crise humanitária também, que foi planejada. E nesse momento, todo o empenho também do presidente Lula para lidar com essa situação, que deve ser pensada em várias escalas, em curto, médio e longo prazo. Porque quem tem fome tem pressa, mas é preciso também pensar um planejamento para garantia permanente e pensar, sobretudo, a autonomia alimentar do povo Yanomami. Como é que está o seu povo, que é o povo Chacriabá? E aonde eles vivem também, para a gente conhecer? O território Chacriabá, todo mundo vai olhar aí na internet, fica localizado à margem do Rio São Francisco, mas infelizmente só foi demarcado um terço do território original. O nosso povo é uma população de 12 mil indígenas, nós não temos acesso ao Rio São Francisco e isso se dá também nesse processo histórico. Quando se nega um território ou um rio para o povo indígena, eu falo que o rio é como se fosse um pai, a terra é mãe, o rio é pai, mas negar o direito do povo viver no rio é como se negasse o direito de uma criança amamentar no peito de uma mãe. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. E todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? É se como para cada pessoa possuir um apartamento, tivesse que morrer alguém da sua família. E o território de Chacriabá passou por uma grande chacina em 87, 12 de fevereiro de 87. Acabei de chegar no território de Chacriabá, que no dia 12 a gente faz um momento de reflexão. Foi onde eu lancei a minha pré-candidatura e foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Nossa. É isso que eu ia perguntar. Como é que a senhora construiu a sua candidatura? Minha candidatura foi construída no chão da luta. Nunca tinha sido candidata nem vereadora, nem deputada estadual, nem prefeita. E de 853 municípios, eu fui votada em 804 municípios. Sou a única deputada federal mulher do norte de Minas Gerais. A terceira mulher mais votada do estado de Minas Gerais. Isso demonstra romper com o racismo da ausência. Isso demonstra também a nossa capacidade no chamado emergencial. As pessoas falavam assim para mim, mas não existe um fato político. E eu falava, estrupar meninas em Anomami não é um fato político, o que é? O ecocídio não é um fato político, o que é? O genocídio não é um fato político, o que é? Você sabia que mulheres indígenas estão sendo queimadas vivas? Quando se queima uma mulher viva, não é somente feminicídio, é amoricídio. Eu falo que quando mata uma criança em Anomami, está perdendo a capacidade de amar. Nós estamos vivenciando um momento onde a humanidade precisa retomar o princípio de humanidade. Pois é, deputada. Tem essa questão das meninas que são estupradas por garimpeiros, também por pessoas que trabalham em obras, grandes obras próximas a povos da floresta. Tem a questão de controle de garimpeiros, tem a questão de demarcação de terras. Tem diversos sub-temas dentro dessa temática indígena. São muitos temas, por isso que eu pergunto para a senhora, há outros assuntos também que a senhora vai tratar como prioritários aqui dentro da Câmara? Sim, a questão ambiental e territorial para mim é a prioridade número um. Mas é preciso também pensar o desdobramento da política pública e sobretudo relacionado à questão da educação. Você sabia, por exemplo, lidando com essa situação no território Anomami, quando você está falando de viver, se não conta as pessoas vivas, vamos contar as que estão mortas? E no território Anomami, por exemplo, a situação lá tem mais de seis anos que não existe escola na comunidade. E nesse sentido, é responsabilidade também entender que um dos grandes motivos dos trupos de meninas, se essas meninas tivessem sido acolhidas por uma política pública, se elas estivessem na escola também, não estaria esse grande índice de violência. Então, para mim, pensar também uma educação a partir da realidade de cada povo é um principal também sentido de pensar uma proposta aqui dentro do Congresso Nacional, essa defesa. Uma das primeiras medidas nossas, no dia primeiro também da nossa posse, foi entrar com a medida provisória ao Ministério da Educação, que se inclui a Educação Escolar Indígena e Quilombola, como já bem acionada em lei. E depois, posteriormente, já estamos preparando também um texto, que é uma medida também para que o Ministério da Educação crie a Secretaria de Educação Escolar Indígena. Em um governo que se tem um Ministério dos Povos Indígenas muito forte em evidência, que tem uma Secretaria de Saúde em evidência, é importante também pensar o desdobramento à educação. Deputada, pois é, dentro desse que a gente está conversando, como é que a senhora vê uma frente parlamentar indígena em que agora ela é comandada por indígenas mesmo? Tem uma diferença muito grande para a frente que já existia? Joênia Wapixana foi a primeira mulher indígena que liderou a frente parlamentar indígena em defesa dos povos indígenas, a frente parlamentar mista entre o Senado. Isso foi muito importante, o desdobramento de Joênia Wapixana. Agora, a continuidade também dentro desse parlamento, que é conservador também, a nossa presença é dizer que nós não queremos mais reprodução colonial, que tenta golpear também a presença indígena nesse lugar. É muito importante a assinatura da frente parlamentar indígena, sobretudo nesse momento que queremos também direcionar a frente parlamentar, não somente para reagir, mas também para ser propositiva no sentido de lançar campanhas nacionais, lançar campanhas também na defesa do território, na defesa dos biomas. É importante dizer também que o Brasil está na centralidade do debate sobre a questão ambiental. E o Brasil não perdeu protagonismo internacional em relação às questões ambientais, porque nós, povos indígenas, sustentamos isso, porque entendemos que nós somos muito mais do que o meio ambiente, nós somos a totalidade. Os povos indígenas hoje não chegam nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Se nós somos bons para fazer isso, nós estamos mais que preparados também para cuidar da política e do planeta. Diante disso, quanto a senhora acha que o governo Lula vai conseguir demarcar ainda? Participei do GT de Transição, junto com os advogados indígenas da PIB, já tínhamos feito um levantamento de 13 terras indígenas que estão prontas para ser demarcadas sem nenhum impedimento jurídico. Eu espero e estamos também já nesse indicado... Quantos hectares? 13 territórios indígenas que estão prontos para ser demarcadas sem nenhum impedimento jurídico. Em hectares, a senhora tem ideia? Em hectares não, porque cada território indígena tem tamanhos diferentes, são situações de várias terras indígenas. Então, um dos primeiros a seno é isso, porque sabe o que a população precisa refletir? O que tem a ver com a demarcação dos territórios indígenas? E esse momento de sensibilidade é que, reconhecido pela ONU, a demarcação dos territórios indígenas, os povos indígenas são tidos como a última solução para conter as mudanças climáticas. A pauta da questão ambiental e direcionada aos povos indígenas precisa ser tratada com responsabilidade mais do que questão progressista. Precisa ser tratada como uma questão humanitária. Certo, porque eles preservam o meio ambiente ali onde eles estão. Exatamente. Se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia. Aqui dentro dessa casa existe uma disputa de narrativa, uma disputa de projeto de país, mas o que eu me atenho a chamar companheiros e companheiras a refletir deputados e deputadas dentro dessa casa aqui é falando que se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, o ecocídio vai custar muito mais caro, porque afinal não vai existir nem política se não existir planeta. Então, se as pessoas não estão sensibilizadas o que está acontecendo com o povo Yanomami, se não está sensibilizado o que está acontecendo aos nossos territórios, porque não está passando sede, não está passando fome, não está morrendo, nós vamos morrer por outro mal em comum que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Estou aqui enquanto parlamentar porque acredito que é hora de mulherizar, reflorestar e indigenizar a política. Deputada, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito bom conversar com a senhora. Eu sou Mariana Monteiro e eu conversei com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sobre as prioridades para o seu mandato e outros temas aqui na Câmara. Você pode rever esta edição no YouTube da Câmara. Até mais. Legenda Adriana Zanotto